Dragon Ball Z Dragon Ball Z Dragon Ball Z Dragon Ball Z Comunica a gente, a gente tem que ser Não há nada de uma cria Que me abençoe a sua casa Só lá, é só lá Não me importo, não me importo Não me importo, não me importo Não me importo, não me importo Tchau, tchau Tchau, tchau